Com Monster Hunter World Fazia tempo, mas a gente acabou voltando Me trazer pra vocês Um álbum diferente aqui, não sei se vocês sabem Eu tô agora no ranking 40 já de caçador Tá? Eu mudei algumas coisinhas, já fiz uma parte da roupa Aqui do Xenovidia Fiz algumas partes No entanto que eu acabei matando ele, não sei quantas vezes Que eu já matei esse bicho já, que eu já até cansei de matar Esse caramba aí Seis vezes já, até é louco Mano, não, então Basicamente eu trouxe pra vocês o seguinte É, não sei se vocês repararam Aqui como a gente pode aumentar mais Ainda seu nível depois que você já finaliza o jogo Porque eu não sei se vocês perceberam aqui, eu já não tenho mais Emissão nenhuma aqui do lado direito superior Nada, não tem mais nada, ele tá pedindo mais nada Ele não quer mais nada, na parte de investigações Você não, isso daqui não fica aberto Pra você ficar fazendo, ali no lado Direito, no finalzinho, tem Os restantes ali, né, os prêmios E os restantes, você pode fazer Mais sete vezes, mais quatro vezes, duas vezes Entendeu? Cara, eu recomendo Você pra que tá, quer fazer, quer aumentar mais Quer poder evoluir Sua espada ainda mais, mesmo depois de já ter chegado Na raridade 8 Ah, dá pra aumentar? Dá, dá pra aumentar, cara Mesmo chegando na raridade 8, dá pra você evoluir Ainda mais sua espada, se você conseguir Depois de você finalizar a grande parte Do jogo, eu creio, eu ainda não cheguei Tá, eu pesquisei um pouco, eu creio que Eu creio que, não sei se eu tô falando besteira Depois de você finalizar essas missões de captura Essas roxinhas aqui Que eu ainda tenho mais, só que eu não coloquei aqui Eu coloquei as mais básicas pra mim, primeiro Você, depois de você finalizar essas missões Aqui, ó, faltam duas aqui ainda pra mim É... vai liberar Missões nesse nível Pra o Nerd Gigante Pro Xenovidia Pros outros dragões anciões também E vai liberar alguma outra É... alguma outra Algum outro item Pra própria espada Quando você chega na raridade 8 E lembrando que pra esses monstros Nesse nível roxo Aqueles adornos que você vem Na sua própria espada Que tem espaço pra você pôr Aqueles três adornos juntos Não sei se vocês sabem É... vocês ganham raridade nível 3 E pra cima Nas missões que vocês podem fazer aqui Entendeu? É... nessas missões Eu ganhei uma raridade aqui Eu acho que foi a raridade 3 de veneno Não sei se eu fui esse Deixa eu ver É... vamos pegar uma aqui Que a gente pode pôr Só pra vocês verem Ali ó Dá pra vocês verem aqui ó Joia camada de veneno 3 Entendeu? Essa daqui é uma outra Um outro nível Eu consegui em uma dessas missões Que a gente faz Entendeu? Essas... esse tipo aqui De raridade Então eu acho interessante Se vocês pegarem Começarem a fazer essas daqui também Pra quem quer Entendeu? Já terminou o jogo Quer mais... quer evoluir ainda mais Entendeu? Eu acho interessante fazer Esse tipo de missão Beleza? É... vou fazer essa do Bahout aqui É... basicão Só pra vocês verem Eu mudei um pouco a espada estilo Né? A gente tava usando Transmachada Agora a gente vai usar O espadão mesmo Essa daqui ela tá na raridade 7 Com os itens do Nerd Gigante Eu queria deixar ela no nível máximo Antes de fazer esse vídeo Mas eu não consegui Porque precisa de muito item Na verdade Precisa de muito item Precisa de um item raro Até do... Do próprio Xenovidia Que é o Chifres dele Então é... fica complicado Entendeu? Essa espada que eu tô usando É que ela não dá Ela não aumenta seu... Seu poder de defesa Tá? Eu tô com 410 só de defesa Então... Não é assim tão... Vontajoso Mas ela é bem forte, cara Se você sabe usar Ela é bem forte Eu tava treinando um pouco com ela Pra ver como que a gente podia Dar uma evoluída Mudar um pouco Mas basicamente foi isso só Eu creio que vai lançar mais DLCs Aqui O do próprio Ryu Que é... Do Street Fighter Falou que ia lançar E eu falo que... Tinha falado que ia lançar hoje Não sei bem ao certo Talvez hoje de noite Lance, não sei Mas a gente vai dar uma olhada E talvez eu traga também pro canal Beleza? Beleza? A raridade dessa aqui É a afiação A afinidade dela Da espada Do espadão Diferente da Transmachado Como ela se transforma e tal A do espadão Ela segura muito a afinidade, tá? E lembrando que Essas evoluções que eu falei Que podem liberar mais pra frente Elas incluem tanto força Aumento de defesa Aumento da afinidade também, tá? Se você tem afinidade azul Pode ser que ele mude pra branco Enfim, tá? Tem canais estrangeiros Canais gringos aí Que tem falando sobre isso Que os caras são viciados, né? Pra caramba Os caras já tem esse... Esse... Essa parte desbloqueada, tá? Mas vamos lá Vamos seguir com essa missão aqui Maravilhosa Vamos matar o Barout Manta o grande Barout Cadê ele? Fazia tempo que não trazia vídeo pro canal, né? Porque quando a gente finalizou o game Eu tava buscando conteúdo Pra trazer pra vocês Porque trazer uma luta qualquer Assim, ah, vamos lutar contra o Barout Acho que não tem muita graça, né? Porque vocês já sabem Como é que é, entendeu? Então eu vou pegar aqui o Barout No nível roxo aqui Nível fodidinho Com um equipamento diferente Do que eu trago normalmente Então vamos lá É, pensando que o próprio O próprio baixinho ali O nosso mestre Ele tá mais forte que eu, tá? Ele tá com a armadura completa Do Xenovidio já Eu tô com paro Você só foto o peito E a cabeça O peito e a cabeça Não sei por que São os mais difíceis Sempre de fazer Ele tá vindo pra cá Vamos ficar esperando aqui, né? Vem, garotão Você vai vir pra cá Você vai parar aí Vai pular? Vai, vai pular Podia ter pegado Algumas trampas Acabei que eu não peguei Cara, eu acho que ele nem viu Que a gente tá aqui Mas vamos lá Pronto, acertei uma só Pronto Essa daqui Ela tem aquela carregada, né? Se você sabe usar os combinhos Vamos ver se pega Ei, caraca Não pegou Gramado Lembrando Essa daqui Ela é mais fechada Não será que eu vou mover muito com ela Só que ela tem uns combos diferentes Ah, caraca É difícil pra caramba fazer É bom se você usar essa daqui Ou você pegar uma Drampa ou algo do tipo Eu não peguei Porque eu esqueci Vocês estão acostumados já, né? O cara aqui sempre esquece Material de barrot Eu acho que nem é Nem tão Sei lá Opa Lágrima de Cep Interessante Esse é um enterrado Vamos lá, garotinho Cara, se eu tivesse uma trampa, cara Eu usava em você agora Mas eu não tenho Então Só lamento Nossa, que legal Nossa Meu Deus, cara Meu Deus Vamos atacar, catiu Vamos, não anda Mano Aí, se lascou É agora Agora a gente A chance da gente Tomar carregada E acertar esse tiozinho De novo Mais uma vez Vai, vai, vai Ah, não Isso é mentira Vai, vai, vai Ah, não, mano Para Ele tem um combo de 3 aqui Ele acelera bastante O ataque Só que é difícil Só que é difícil acertar, né Agora, ó Vai assim mesmo Ah, mano Ele atrapalhou de novo É como eu falei É bem difícil acertar Vai na metade mesmo Vai assim mesmo Ah, de novo Cara, esse cara não gosta de mim Eu não te fiz nada, mano Querido, eu não te fiz nada Você vem com essa grosseria Para cima de mim Vai, garotão É estilo dragão, tá Tá com 900 e tanto Mas se você se formar Com estilo dragão Ela fica com mil e alguma coisa Só que ainda assim Ela é forte pra caramba Ela tira bastante vida Se for crítico Só que Se você for pegar aqui Dá pra dar bastante ataque Não dá Só alguns mesmo Você tem que focar No você tirar vida Quando você vai dar o ataque Ai, meleca Nossa, a parte chata Desse bicho é essa Puta merda Meu queridinho Eu preciso de um adorno Que faça Preciso de um colar Que faça evitar Que esses gritos Eu sei que tem Só que tem que dar uma olhada Ó, se vocês perceberam Eu já bati bastante nele Ele tá com proteção E olha a nossa afinidade Tá no máximo ainda O espadão em si A maioria dos espadões Eu não sei se só esse Mas tem muita resistência, cara Parece que a afinidade não sai Ela não sai Você pode fazer qualquer coisa O bicho não sai Tem outras afinidades ainda Liberadas no jogo Tem a branca, né Não sei se tem outra superior Mas a branca Esse tipo de afinidade Aparece mais com Espada longa Então Eu até usei já Acho da hora Mas eu não utilizo muito Não tenho muita experiência Você vê que no ataque A gente já quebra A parte dele já A gente já quebra As partinhas dele Ó, era pra usar Quando ele estivesse perto Mas vai, ó Ele vai errar Morreu Ah, eu fico tentando Fazer os negócios Não pego Não recupero a vida Mas a gente já vai fazer Um negócio diferente Então, a gente já voltou Pra cá mesmo Vai, garotão Que humilhação, cara Olha o nível que você tá Você tá no rank 40 Você vai perder Morrer pra um barote, cara Que coisa feia De propósito, tá Só pra pegar isso daqui E aqui E, deixa eu ver se eu tenho Se não a gente não pega A gente tem também aqui A gente pega e Valeu, é nóis Vamos lá Vamos matar ele logo Segue Tem um, acho que é um outro nível também Que tem que usar os mesmos itens Pra fazer o espadão Tanto o espadão Como a transmachado Só que o ataque dele Não é muito bom Só que a espada é da hora A última evolução Dessa espada Que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo ela Porque eu achei muito louca E ela tem mil e tanto De ataque físico Com mais ataque de elemento ainda Dragão É muito boa E a afinidade aumenta Um pouco mais Essa daqui Ela já tá resistente Mas a afinidade ainda Fica Sei lá Garotinho Eu vou tentar usar Um negócio com você agora Espero que dê certo Você tá comendo Eu não tô nem aí Deixa ele comer Porque é a última reinfeição Dele mesmo Então Garotão Espero que você me veja Tá me vendo aqui? Mano Eu tava do seu lado Você não me viu Garotinho Me segue Me segue Garotinho Isso Vem Beleza O ruim Isso daqui É que ela Ah de novo Para de gritar Caralho Não Não Você não tem mais coisa Vai assim mesmo Viu? Esse é o combão Que eu acho da hora Se você carrega Cada combo Desse Cada ataque Desse cara Você tira a vida dele Mais de muito Nossa senhora Isso aqui é difícil Como vocês viram Acertar o combo É difícil fechar o combo É complicado O cara não deixa Se você for pegar Um bicho muito grande Cara Eu não recomendo Usar essa espada Principalmente Para o Xenovidia Cara Como você não consegue Acertar ele É bom você sempre Ficar embaixo dele Para você não morrer Sei lá cara Eu não recomendo muito não Recomendo mais Uma transmachada Não sei Nem estou focado Em cortar o rabo dele Tá Porque eu quero mesmo Matar ele Só Ele vai fugir Não adiantou nada Cara Dá para você parar De gritar Cara Nossa Prontinho Não funcionou Vai que dá Vai pronto Vai Ah não Se eu ficar me dizendo Aqui eu vou morrer de novo E garota Então Wow Machucou hein Essa machucou Vai virar para mim mesmo Que mato de vitalidade Cara Eu quero matar Esse carinha Acostumado a ficar Fiando a espada Eu esqueci Que não preciso Lembra que a gente Está com um item novo No amigato Ele não anda mais Com aquelas Vigorespas Para a gente recuperar a vida Coloquei um item Para a gente conseguir Mais itens dele Que a gente consegue Tirar mais itens Do que o normal Sabe aqueles itens Que caem Aqueles pedacinhos Brancos Que caem no chão Então Esse item Que a gente faz Ele consegue fazer Com que Respawne Sei lá Oito Nove Depende de quanto tempo Você fica com o bicho Ele vai parar aqui Provavelmente Parou Vem garoto Pode vir Vai garotão Vai garotão Vai garotão Agora a última A última A última A última A última Tem que sair Tem que sair Ah moleque Saiu Foi lindamente essa Ah cara Se ficar gritando assim Não adianta não Cara Você está mancando De novo O seu problema Tio Reparem que o item Caiu aqui Toda hora que é esse item Se você utiliza dele Desses itens Se você pede Para ele usar Ele vai usando Ele vai atacando No bicho E vai fazendo com que Ele derrube itens Para você Depende do nível Que ele tem Com esse Equipamento dele Você consegue tirar Itens raros Até do monstro Então é interessante Ele consegue Domar gigos Também Que é No vale putrefato Cara Você está indo dormir Cara Eu tenho mais duas bombas Cara Para você Para você ficar felizão De boa Você vai ver Pode deitar lá Que eu vou te fazer um Te dar um presente Cara Deita aí Isso garoto Vai lá Descansa Descansa molecão Vai lá Descansa Isso menino Vai Descansa aí Vai lá Cara Boa noite Aqui pro céu Ô Cusão Cara Vai que ele está Para a mãe Cara Vai que ele está Para a mãe Então Molecão 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 Vocês viram que é difícil né Demora pra caramba Você tirar a vida dele Com essa espada Na cabeça Errei Ah Para Você pega um ataque crítico Com essa espada Que se tira a vida pra caramba Eu tirei 400 Em um ataque que eu dei né Aí Desce logo Aí Senão Já ele iria me paralisar Eu não ia gostar Ah Outro item Você viu Novamente Caiu outro item A gente vem e pega Ai Ele está Está virado No Vou tirar Ah Caraca Tio Desfiada Monstra Mano Eu rolo demais Cara Já era pra ter matado ele Ah Molecão Você é muito chato Meu Deus Isso cara Vai Me bate Não Demoramos Mas conseguimos Lembrando também Dependendo do monstro Que você pega nível roxo Ele dá mais itens Do que o normal Normalmente Quando a gente mata o monstro A gente consegue 3 itens Vamos ver quantos itens A gente consegue com ele Sempre que é tudo Positivado E a gema Para quem quer saber Aquelas gemas De monstros Quem quer conseguir pegar É só nesses daqui Nível roxo Ou no bônus Ou quando você está tirando Os itens dele mesmo A gema não O rubi Perdão O rubi normalmente É só nesses monstrão Aqui mesmo Entendeu Eu quero chegar no Xenovigia Com esse item roxo Se tiver né Porque a garra Que eu quero Tá com ele Entendeu E aí não Agarra não O chifre E não dá pra tirar O chifre daquele monstro Mano A cabeça dele Muito alta E você quebra o chifre Não adianta Você não consegue o item Nem na Quando você vai Talhar ele Ou no bônus Não dá É muito complicado Mesmo É muito difícil Pegar o chifre Não tenho nenhum Preciso de dois É isso aí Ó lá Itens especiais Tá vendo Não conseguimos de 3 Nível 3 Mas a gente ganha adorno Adorno é bom Depois se você não gostar Você pode trocar E fazer item de defesa Então sei lá Interessante Vamos ver os adornos Opa Defesa Eu falei de defesa Consegui Aumenta a nossa defesa Anky 41 Garotão 24 Nível do Amigato Vamos ver aqui Pra vocês verem lá Que diminuiu Já deve estar com 1 Já agora Pra gente fazer a missão Desse barroche Deve estar com o número 1 Só Pra gente poder finalizar Entendeu Aí vocês vão fazendo Quando liberar pra mim Eu trago outro vídeo Pra mostrar pra vocês Aquelas O aumento As evoluções Mas Por enquanto A gente vai tentando fazer Entendeu O número de vídeos Vai diminuindo mesmo Se vocês quiserem Que eu traga algum vídeo especial Ou algo do tipo É só deixar nos comentários Que a gente pode estar fazendo Também Mas só pra vocês verem Eu creio que Quando a gente termina Essa investigação O próprio lugar ali Que a gente tem que entregar Os itens Só falta 1 Eles entregam algum item especial Pra gente Ou rubi Ou algo do tipo Entendeu Só que a gente tem que finalizar Falta 1 Outras investigações Nesse nível Nesse nível Eu não tenho mesmo não Só tenho essa daqui Porque né Ó Os outros vocês estão vendo 7, 8 Que eu nem faço Entendeu Porque eu acho bem mais Tranquilo fazer essas aqui Logo Porque são as mais Punks Que te dão mais item E você deixa aqui As outras pra depois Beleza A gente vai finalizando o vídeo Por aqui então Eu agradeço a audiência De vocês Deixe aquele like Comenta Deixa nos comentários Algum comentário Comentário Porque é pra deixar Comentário no comentário Você vai deixar o que no comentário Não beleza Deixa nos comentários Alguma coisa criativa Alguma coisa construtiva Que você queira ver Ou algo interessante Se você está gostando Que você gostaria de ver mais No canal Além do Monster Hunter Ou outro jogo Se inscreve no canal Aciona o sininho De notificação Pra você ficar por dentro De tudo que acontece Por aqui Um abraço Um beijo Tchau Um beijo Ficou estranho né Ficou estranho pra porra